Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser testando alguns pincéis que eu recebi da marca LeVanger E eu sei que vocês estão muito ansiosos pra esse vídeo, por quê? Porque vai ter sorteio Eu recebi deles, esses pincéis aqui de sereia, ó São diferentes, um é redondinho, um é chanfrado e outro é retinho Recebi esse que é um chanfrado e um de silicone Recebi a fila esponja E também recebi esse kit aqui de pincéis de sereia Por sinal, eu estou sorteando um desses Se você quiser saber como participar, é só assistir o vídeo que eu postei antes desse Além de me enviar esses produtinhos pra testar, eles também me enviaram pra sortear Então eu vou sortear um kit aqui no canal Vou sortear outro lá na minha fanpage do Facebook E outro lá no meu perfil do Instagram Daqui do canal vai ser esse daqui, ó Só muda a cor, é a mesma coisa que tem São os três pincéis de sereia Chanfrado, redondo e reto Uma fila esponja 3D De coxinha, só que essa daqui é rosa E o pincel Pra participar do sorteio aqui do canal É só você comentar o que é o kit E colocar o seu endereço de e-mail Pode comentar quantas vezes quiser E o resultado vai sair daqui a 30 dias E as minhas redes sociais vão estar aqui no box de informações Caso vocês queiram participar também do sorteio de lá Se ganhar a mesma pessoa aqui no canal e lá no Instagram Não tem problema, tá? Porque são lugares diferentes Então vai dois kits pra mesma pessoa O importante é ela estar dentro das regras que vão ter E agora vamos ver o que eu achei desses produtos Bom, vamos lá Desse lado pra cá eu vou usar só esse kit aqui de pincéis E desse lado pra cá eu vou usar o restante Agora o desafio é até o final do vídeo Eu usar no lado certo Porque eu sou um pouco desligada Vamos ver o que vai acontecer Pra passar a base desse lado aqui Eu vou usar esse de topo reto Bom, o que eu achei? Eu achei ele bem mais mole Do que o que eu tô acostumada a usar Ele não é tão denso Então ele não dá tanta firmeza Tá vendo, ó Que ele dobra Eu não sei se é porque eu tô acostumada com o meu Mas o resultado é bom igual o do outro É só a questão da aplicação mesmo Pra manusear um pouquinho diferente Do que eu tô acostumada a usar Pra esse lado eu vou usar esse daqui, ó Eu não sei se eu uso esse ou se eu uso esse Eu vejo gente usando redondo Vejo gente usando quadrado Vou usar esse daqui Que esse eu tenho mais curiosidade Parece que tá pintando a parede Preferi esse daqui Porque ele é mais durinho Apesar de que eu não tô muito acostumada A passar a base assim, né Eu uso pincel redondo Então eu faço sempre assim Mas eu gostei desse daqui Achei que deixou a base bem aplicada Igual desse lado também Só questão de costume mesmo Mas eu prefiro o duro Agora eu vou dar uma preenchidinha Aqui nas minhas sobrancelhas Ah, isso é uma ideia Porque não vai ter nada de olho nesse vídeo Tem dois pincéis chanfrados aqui Que é esse daqui Que é um pincel duplo Aqui em cima ele é chanfradinho E aqui embaixo ele é de silicone Pra aplicar pigmentos, essas coisas E aqui também tem um pincel chanfrado Vou usar pra fazer a sobrancelha Vou começar usando esse aqui chanfrado do kit Ele me parece que é mais gordinho que o outro Acho que ficou meio torto, não O que que eu achei? Ele só é mais gordinho Mas dá pra preencher a sobrancelha normalmente E ele pega uma faixa Ai, quase que eu enfio o rabo do negócio no meu olho Dá pra preencher uma faixa maior Porque ele é mais gordinho Mas eu gostei dele Agora vamos ver esse daqui O de sereia tem as cerdas menores só Ó, ele tem as cerdas menores E é mais gordinho Esse é mais fininho Agora esse daqui também é muito bom Gostei dos dois Não tem preferência Não sou capaz de opinar Como diria a Glória Pires Agora nós vamos aplicar corretivo Não tem um pincel voltado pra corretivo Tem esse daqui no kit Que ele é tipo um pincel lápis Que ele é pontudinho E com as cerdas mais durinhas E aqui desse lado Eu vou usar a Silisponge 3D Olha só Essa daqui é da Levangir E essa daqui Que tá tudo encardida É da... De uma loja que eu recebi da China Olha só A da Levangir é maiorzinha E mais magrinha E a da China É mais gordinha E também tem diferença Quando a gente aperta A da Levangir é mais durinha E essa daqui da China Parece uma amoeba prensada Isabelle não tá dando certo Eu não tenho jeito pra aplicar corretivo Com o pincel Acabei de descobrir Não, 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 não Não tá dando Não tô com o sol Vamos ver com a Silisponge aqui O que que eu achei? Eu prefiro essa esponjinha aqui Pra aplicar corretivo Coisa que você tem que ficar dando batidinhas Do que aplicar base Base eu não tenho muita paciência De ficar aplicando com essas coisas E... Esse pincel aqui não é pra corretivo Ele é mais pra você aplicar uma sombra aqui no cantinho Ou passar sombra aqui, ó Ou dar uma marcadinha no côncavo Mas não é pra corretivo Não façam isso Próximo Agora eu vou aplicar pó Vou aplicar com esse maiorzinho aqui E agora a gente vai tentar uma coisa que É um pouco arriscada Que é aplicar pó com esse daqui Ué, pior que dá Ele não é tão duro Igual esse, por exemplo Ele tem a pontinha mais... Mais... Coisada Mais fininha Então faz com que ele não fique tão firme Igual os outros Dá pra aplicar sim pó com ele Como é que eu vi a gringa usando? Agora a gente vai fazer o contorno Que eu tô na dúvida Acho que eu vou usar esse pincel aqui, ó Ele é achatadinho do lado E é pontudinho Será que eu uso esse? Esse não Que é pequeno demais Eu sou caruda Oi Não, acho que eu vou usar esse Daí desse lado aqui Eu vou usar esse Que é chanfradinho Opa Gente, esse é o resultado Não fiz no nariz, né? Porque eu não tenho nenhum pincel Que eu vou fazer no nariz Com o kit E esse Não tá dando quase diferença Mas eu pegaria um pincel mais fofinho Pra esfumar esse daqui Agora a gente vai aplicar o blush Esse blush Parece um pouco iluminador Ele é um pouquinho Indiscreto Agora Eu acho que não vai dar Pra aplicar blush com ele Vou tentar Tem que dar certo Porque eu tenho que gravar a introdução Desse vídeo maquiada Gente, apliquei bem pouquinho Pessoalmente eu tô muito brilhosa Parecendo aquelas estátuas Mas com esse daqui Você tem que tomar muito cuidado Pra aplicar blush Gente, eu nem indico Pra aplicar blush Não Porque ele é muito Denso Melhor aplicar com o pincel fofinho Senão você vai ficar Com risco rosa na cara Com esse daqui Só deu certo Porque ele é mais brilho Do que cor E agora por último Eu vou aplicar Um iluminador Com esse pincel aqui Eu vou botar De ladinho aqui O blush é tão brilhoso Que parece que eu já passei Iluminador E aqui desse lado Eu vou usar com esse redondinho E aqui desse lado Eu vou usar com esse redondinho Obrigada Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo